No Clube de Leitores deste mês, convido-vos a ouvirem a leitura do conto Marianita, da escritora Regina Gouveia, na voz de Sílvia Lamas. De Regina Gouveia, um conto do livro Terras de Cieiro. Nesta antologia de contos, Regina Gouveia tem alguns contos premiados a nível nacional e internacional. Eu escolhi o texto, o conto Marianita, por ser mais pequeno e, para além disso, por ter uma forte ligação de pertença à aldeia onde nasceu, no Conselho da Alfândega da Fé. Vou passar a ler. Marianita No tempo em que Isabela era criança, não havia Barbies, nem consolas, nem carros telecomandados ou outros brinquedos eletrónicos. Os seus brinquedos eram comprados na Feira da Vila. Bonecas de pasta de papel, louça de bacelite e barro, fogões de lata, brinquedos de madeira coloridos, como aqueles passarinhos na extremidade de uma haste, que ao serem puxadas se moviam sobre uma roda, enquanto batiam as asas. Para além destes brinquedos, Isabel tinha uma boneca e essa não tinha sido comprada na feira. Abria e fechava os olhos, andava, dizia, papá, mamá, abria e fechava os olhos. Chamava-se Margarida e era o fascínio das outras crianças. Mas acima de tudo, Isabel gostava de brincar com as crianças que invejavam a sua boneca Margarida. Brincavam com as caixas de sardinhas, que puxadas por um fio, lá iam a custo deslizando sobre o chão rugoso, carregadas de pedrinhas, de terra ou de conchelos, a que chamavam colchilvos, com bonecas de trapos feitas de velhas meias, do mesmo modo como se faziam as bolas com que jogavam. Naquele dia, os pais de Isabel tiveram que sair e recomendaram-lhe, não deixes de entrar ninguém desconhecido. Era um dia muito frio, tinha geado e o tanque estava cheio de carambelo, que Isabel partia e chupava com agrado, mas sentia-se triste. Brincava sozinha no pátio e mais uma vez lamentava ser filha única, sem muitas vezes ter com quem brincar. A dada altura, viu encostada às grades do portão, uma ciganita com um irmão pequenino ao colo. Que vontade tinha de ir convidar para brincar, mas não conseguia esquecer as recomendações dos pais. De vez em quando, olhavam-se furtivamente, mas sem dizer palavra. Passado algum tempo, Isabel não resistiu mais. Isabel abriu o portão e a ciganita entrou um pouco a medo. Sentou-se nas escadas que davam acesso à casa, mas continuava muda e queda, com o irmão ao colo, vendo Isabel brincar. Esta dispunha as loucinhas à sua beira no degrau e numa panelinha misturava com chilos e pedrinhas, fingindo preparar uma boa refeição. Perguntava-lhe se queria colaborar, mas ela limitava-se a acenar a cabeça negativamente. Já estava um pouco arrependida de a ter convidado. Arriscara-se, desobedecendo aos pais. E afinal, para quê? Ela não brincava, limitando-se a seguir religiosamente todos os seus passos. A dada altura, Isabel foi buscar a sua boneca Margarida e os olhos da ciganita ficaram esbugalhados. Quando Isabel, segurando as mãos da boneca, conseguiu que ela fosse colocando um pé à frente do outro, enquanto balbuciava mamã, papá, abrindo e fechando os olhos. O irmãozito, que até então dormira, acordara entretanto e agitava os bracinhos ao mesmo tempo que paulrava e sorria. Isabel olhava para a criança com o mesmo fascínio com que a ciganita olhava para a boneca. Encheu-se de coragem e propôs. Queres trocar? Os olhos da ciganita brilharam ainda mais. Pela primeira vez, Isabel ouviu a sua voz. E tu não deixas cair o menino? Isabel prometeu firmemente que não. E então a ciganita aceitou a troca. Isabel sentia-se a criança mais feliz do mundo. Embora um pouco desejeitada por falta da experiência, transportava com mil cuidados aquele boneco de carne e osso que continuava a apalhar e agitar os bracinhos. A ciganita expressava também um ar de enorme felicidade, fazendo-a movimentar as pernas rígidas de Margarida. Passado algum tempo, os pais chegaram. Isabel e Marianita brincavam com uma alegria imensa, cada uma embalando o seu tesouro. Entretanto, ao longe e numa voz aflita, ouviu-se chamar. Marianita! De onde estás tu, Marianita? A ciganita, um pouco assustada, pegou novamente no irmão e partiu a correr. Só então a mãe de Isabel mostrou o seu desagrado pelo que a filha fizera. Por que razão desobedeceste? Não devias ter deixado entrar a menina? Não a conhecias? Imagina que levava alguma coisa. De castigo, logo após o jantar, sem direito de sobremesa, teve que ir para a cama. Mas faça ao encantamento que o dia lhe proporcionara. O castigo não doeu. Nunca mais Isabel viu a Marianita. Onde andará ela neste momento? Será que ainda se recorda da boneca Margarida mexendo um pé atrás do outro, dizendo papai e mamã, abrindo e fechando os olhos? Ainda hoje, quando recorda as suspeições da mãe, Isabel não pode deixar de sorrir. Marianita não levou nada. Deixou, em vez de levar. Deixou a recordação de um dia inesquecível. Deixou a recordação Legenda Adriana Zanotto